Antes do erro A língua diz que já tá indo E quando tá saindo ouve da pessoa ao lado Amor, você tá lindo E pós o erro Ele para no primeiro bar só pra contar vantagem Com seus amigos ali viram a conversa de gente covarde Cada um conta a sua parte, seus detalhes E o arrependimento bate Se juntar Cada homem dessa mesa todo mundo quer mudar Depois do ato em que a cerveja desce a unanimidade Ninguém se orgulha de levar pra casa o troféu de infidelidade Ninguém se orgulha de levar pra casa o troféu de infidelidade E pós o erro Ele para no primeiro bar só pra contar vantagem Com seus amigos ali viram a conversa de gente covarde Cada um conta a sua parte, seus detalhes E o arrependimento bate Se juntar Cada homem dessa mesa todo mundo quer mudar Depois do ato em que a cerveja desce a unanimidade Depois do ato em que a cerveja desce a unanimidade Ninguém se orgulha de levar pra casa o troféu de infidelidade De infidelidade Infidelidade A mulher Nossa, Natana! Que alegria, cara. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, por essa honra de estar aqui dividindo o mesmo palco com vocês Dividindo uma música linda, uma história maravilhosa E eu tenho certeza que o Brasil inteiro vai cantar essa história de amor que a gente conta hoje Abertura